A banda tocando o melhor das marchinhas de carnaval saiu fazendo um arrastão de alegria pelos corredores do Centro Integrado de Reabilitação. Com a presença das majestades do carnaval, a folia de Momo arrancou os sorrisos dos pacientes e acompanhantes no CI. Muito importante para interagir dos pacientes, para se divertir, se descontrair, eu acho muito importante. O clima de alegria e animação tomou conta do público. A fantasia não ficou de fora. Mesmo com as limitações, ninguém ficou parado. É gostar animado, não tá? Olha, olha que vencimento deficiente. Porque deficiente não tem alegria. E aqui é o lugar que a gente fica alegre. Esta já é a nona edição do evento. E como em todos os anos, a ordem é levar alegria aos pacientes do centro. Quando eles têm essa oportunidade de estar brincando com o seu terapeuta, de estar brincando com o voluntário que também está ali na diária, no dia a dia, participando dessa colaboração, dessa ajuda com os terapeutas. Então é um momento muito ímpar para eles e para nós que fazemos o CI. Todos os anos eu estou aqui e em todos os lugares que tem carnaval. Porque eu amo carnaval. Acho que deu para perceber. Eu adoro carnaval.